Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho É recorde, tiozão, é recorde, a mental, moleque, para o Seigo 16, tiozão, ultra light aí, ó, pro modelo 230, que é a mental, caralho, olha aí, ó, se liga, é recorde, moleque, mais largo que eu, tira a roda dele, cara, 21, mano, olha aí, ó, boa, 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 bom, vem para cá para vocês terem essa mesma emoção que eu tive hoje, só ficou muitos anos de ultra light, mas hoje foi o dia de ser coroado, velho. Fala rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Mental Dessa vez um vídeo um pouco diferente Eu vou montar para vocês aqui Uma brincadeira de como é que foi A retirada do meu maior tambaqui da água Dentro do Ultralight Então hoje eu vou mostrar para vocês Vocês vão fazer parte disso daí Eu vou poder expressar um pouco do que eu senti durante essa batalha Do que foi travar essa luta Com um peixe de grande porte como o tambaqui Que é o Hulk, o famoso Hulk dos pesqueiros Eu fui para o pesqueiro Lago Verde A convite da revista Fish News Para fazer uma matéria lá E no pesqueiro Lago Verde A minha meta era pescar curimbas Porque já tinha o pessoal que ia pescar os tambacus e tambaquis Então eu poderia ficar pescando peixes diversos Aí dentro do Ultralight Mas para a minha surpresa A coisa não aconteceu bem assim A gente já sabe que no Ultralight O samba é diferente Eu sempre dou palestra Falo muito sobre o Ultralight Sobre as vantagens do Ultralight A apresentação da isca Como que a coisa progride Então foi mais um dia desses Cara, o material que eu utilizei Que a galera se pergunta São as várias Ultralights que eu mesmo confecciono Essa daqui são 20 anos de estrada Está aqui para vocês terem uma ideia Esse é o mesmo molinete que eu usei no dia É o Joker Modelinho branco Não mudou nada em relação aos outros Continua a mesma coisa Só mudou a pigmentação da tinta É um molinete do qual cabe em 65 metros de linha O Honor é de 0,24 Outras marcas de linhas vai caber um pouco menos Em questão da vara Que eu fabrico Essa daqui é uma O modelo pro É uma vara 7,6 8,11 libras O cast dela é de 4 a 24 gramas Composta de 5 seções Liga mista Cara Para quem não bota uma fec Uma vara que parece Que tem a ponteira mais fina Que um palito de dente A ponteira aqui Consegue tirar um peixe de grande porte Eu sugiro que vocês acompanhem Mais de perto do canal da Mental Para vocês terem uma Uma boa observada no meu trabalho E o que eu venho afrontando Nos últimos 20 anos Certo? Não que eu tenha 20 anos de material gravado Longe disso Porque na época que eu comecei Não tinha câmera Não tinha acesso Ao maquinário que eu tenho hoje Tá? Mas a coisa mudou muito de lá pra cá E hoje eu posso mostrar pra vocês Por onde eu passo O estrago que eu tenho feito Certo? Bom Tá aí pra vocês Vamos acompanhar o vídeo Espero que vocês gostem Cara Muitos me perguntam O que é a Ultralight? É grosso modo Uma pescaria com material leve É... A forma correta de se dizer É uma forma De você estar com muito menos condição De segurar o peixe de grande porte Essa é a real Ultralight Aqui na mental O material que eu produzo Esse é um dos modelos Esse aqui é a vara pro Tem a vara ultra Flash, go fast Tem vários outros modelos Então o que que significa Ultralight? É uma forma de você pescar Com um material extremamente leve Extremamente sensível E ao mesmo tempo Ultra resistente Por que que eu consegui meu caminho Dentro da pesca esportiva Porque O Ultralight me motivou A voltar a pescar De uma forma Onde o peixe tem a condição O tambaqui O tambaqui O tambaqui Olha lá em cima Na água O tambaqui que faz isso De nadar em cima Ele vai e para em cima Assim No Ultralight O coração bate muito mais forte Faz o sangue correr nas veias É diferente Você pegar um peixe de grande porte A vantagem é toda dele Então Não tem muito como você tentar controlar Você tem como segurar ele Só que você tem que trabalhar No limite do equipamento Então o que a gente sempre brinca Com a galera que a gente grava junto É Que o meu Ultralight Não é Ultralight É Ultra Heavy Porque eu sempre gostei De travar o equipamento Para levar ele até o limite Custo que custar Eu estouraria o peixe de escapar A sorte é dele Se estourar a vara Foi falha minha Porque eu não consegui Acertar o equipamento Do jeito certo E eu acabei perdendo O peixe por uma falha De não respeitar O trabalho da vara Ou forçar demais Ou por N motivos Acabar perdendo o peixe Seria a falha minha Sorte a dele Então eu acho que isso Que mais me motiva Uma vez que eu estou pescando Num lago de pesqueiro Independente do tamanho dele O peixe está cercado Ele não tem como correr A única solução dele é Ser forte Ser ágil Comer a isca De uma forma Que não chame a atenção Só que no Ultralight Não tem escapatória A gente usa apenas o azol Na linha E é uma massa Que eu uso É a mesma que eu fabrico Comercializo na minha loja É uma massa Que tem um teor proteico Muito forte É uma massa Que eu trabalho nela Muitos anos Então não é Rações misturadas Como que é o material do mercado Então por isso Que eu tenho um êxito Muito grande Usando esse tipo de isca Que eu fabrico Isso está pescado certinho Não cabe É um jogo Tem que ser perfeito Se não for tudo perfeito Não vem O que eu diria Para as pessoas Sobre o Ultralight Experimente Experimente Que posso garantir Para vocês Que vocês vão amar E não vão odiar Vocês vão odiar Se vocês perderem o peixe Vocês vão ficar putos Mas vocês vão querer Voltar para bater de novo Nessa batalha É o tipo de brincadeira Que você Pega um adversário Olha o cura Você vai pegar um peixe De 10 quilos Ele vai parecer Que tem 30 Você pegar um de 30 Vai ser o peixe Da sua vida Naquele dia Naquela modalidade A chance é só dele Tudo tem que estar perfeito A vara tem que ser Uma boa vara A linha tem que estar Intacta Tem que estar zerada A massa tem que ser Mostra Para atrair o peixe Para você O anzol e o nó Tem que estar perfeito E você tem que estar Um bom dia O que eu falo Para o Ultralight Para você Que ainda não conhece É para você experimentar O quanto antes Se você não conhece Ainda o que que é É só você procurar Nos vídeos da Mental Eu espero que você goste E venha para esse lado Também Porque é impressionante A brincadeira Eu estou nele Só há 20 anos E cada dia Eu me apaixono mais Alguns me perguntam Sobre O que que é a sensação Do Ultralight A priori É uma sensação De Que tudo vai dar errado Você tem a sensação Exata Que você fala Cara não vai sair Não vai dar Não vai dar É muito grande A vara está dobrando Você escuta Gemer Linha azul E você fala Cara como será Que está esse nó Como será Que está o anzão Na boca desse peixe Cara será Que eu vou conseguir Eu acho que isso É o que me motiva Mais e mais A seguir dentro Dessa pescaria Essa modalidade É uma coisa fantástica E eu faço De tudo possível Um martelo Há anos Sobre isso daí Eu sou um precursor Dessa modalidade Pioneiro aqui no Brasil A desenvolver Novos materiais Aprimorar Tudo que vem Dentro desse mercado Para mostrar para vocês Que é possível Tirar peixe De muito grande porte Num tempo muito curto Muito diferente Até de materiais Mais pesados Que o peixe tem tempo De restabelecer a força Então no ultralight O chicote strala É no limite É no limite É no limite do equipamento É no limite da linha É no limite do anzol É no limite da boca do peixe É no limite do seu braço É no limite da pulsação Do seu coração É só o transporte É você é louco É que interessa É interessa Porque do resto Ela deu um porra Ela deu muito mais que certa Cara, sobre os materiais da mental O que eu posso falar Eu estou neles Trabalhando Melhorando Aprimorando Desenvolvendo Mudando Sempre para melhor Eu sou extremamente Com o processo de qualidade Eu quero fazer meus clientes felizes De uma forma que eles Tenham o mesmo desempenho Que eu tenho Nas minhas pescarias Muita gente me liga Manda um whatsapp Manda áudio Cara, como é que eu faço a massa Como é que eu faço isso Como é que eu faço aquilo Onde eu encontro Onde você encontra É aqui na mental Eu não comercializo meus equipamentos Em lojas Pelo menos até agora Eu não resolvi abrir A lojistas A venda do meu material Então por isso que eu abri uma loja Eu produzo meu próprio material Eu faço meu próprio atendimento Eu presto a minha Pós-venda Propriamente Então assim Entre em contato com a mental Meu contato está aqui embaixo Está na descrição Está no final do vídeo Eu vou conseguir atender você E suprir a sua necessidade É lá mesmo Dá uma foto do carretel Tanto se tem Ah, você vai correr Para estar dando o peito O pior é que não conforta Média de quanto? 90 metros? 70 metros Mas é que está a emoção da coisa Não, não Olha, ele está Ele está pensando em alguém O que é que vai dar uma bola? Vamos lá, vamos lá. O celular está no oxigênio. Meu Deus, o peixe aqui está muito longe. Olha o que tem de linha no molinete, rapaziada. Para ver o final do carretel, mano. Tem gente que me pergunta como é que a mental surgiu. A mental surgiu da necessidade que eu tinha de pescar de uma forma que fosse prática, eficiente, leve, que me desse prazer acima de tudo. Hoje em dia eu vou muito atrás de uma satisfação pessoal dentro da pesca, naquele dia que eu estou gravando, para poder levar um vídeo bom para vocês. Para poder mostrar aquilo que eu senti, porque é a mesma coisa que eu quero que vocês sintam. Então, acho que a mental surgiu disso, dessa necessidade de eu, o que eu procurava era esportividade, sensibilidade e rentabilidade na pescaria. O que seria isso? Pegar bastante peixe, cara, e de uma forma que me deixasse satisfeito no final do dia. Não que eu fosse buscar um troféu para ter aquela emoção de pegar um peixe de 30 quilos, mas que com um peixe de 10 quilos eu tivesse uma satisfação absurda. Eu ficasse extremamente feliz, satisfeito com isso, que eu pensei, cara, peguei um monstro hoje, foi boa pescaria. Fiz uma pescaria de tilá, que era uma pescaria de pial, de um quilo, que eu ficasse exatamente da mesma maneira, satisfeito, leve, que eu conseguisse limpar a minha cabeça do dia a dia, do trabalho, das obrigações, que eu fosse lá, efetuar minha pescaria, faz um churrasquinho, entre em contato com o mato, com a natureza, limpa, sabe? Zera. Volta neutralizado para começar uma nova segunda-feira, uma nova terça-feira. Então, acho que a história da mental surge a partir daí. Aí eu venho criando os materiais ao longo dos anos, conhecendo lugares, aprendendo novas técnicas, em casa, desenvolvendo, aplicando o que eu aprendi no mar, eu aplico no pesqueiro, no pesqueiro eu aplico no mar. O do rio, eu misturo os dois, aplico no malagoa e assim vai, cara. Eu acho que juntamente com isso veio também minha paixão para o mergulho. Eu observo muito o peixe dentro d'água, ambientes no qual ele vive, o estudo pelos peixes. Eu acho que essa junção, essa mescla fez o começo dos degraus aí do sucesso que é a mental. Então, eu acho que, de muito caminho à frente, eu praticamente não sei nada do que eu quero ainda. Eu quero aprender muito mais. Se alguém me perguntar para você, cara, mas você já é pesquisador profissional? Não, não, eu estou muito longe de ser. Eu aprendo todo dia uma coisa nova, por onde eu passo é uma novidade. Então, o aprendizado é constante. Por onde eu passo, eu vou aprender sempre que alguém que sabe mais alguma coisa do que você sobre determinado assunto. Então, você vai criar uma esponja, você vai agregando, aprendendo. Daquilo você desenvolve coisas novas a partir do seu conhecimento técnico e prático. Você mistura, bate tudo e transforma em uma nova coisa. Isso é a mental. É que a gente está sentado baixinho, né? A gente não está andando aqui. Ele não vê nós. Essa batalha, cara, eu vou falar para vocês que... Eu já tinha perdido um peixe grande uns minutos antes. Coisa de 20 minutos antes, eu perdi um peixe grande. E acredito que fosse o mesmo porte desse monstro que eu tirei. Esse peixe pesou 28,02 kg sem passar guá. Porque eu levei o peixe no colo. Até uma balança que o pesqueiro tem é a ferida pelo pesqueiro. Que é utilizada nos campeonatos que são realizados lá. Então, é uma balança que dá para ter uma credibilidade sobre ela. O peixe, quando eu bati ele, eu estava pescando por limpa. Estava usando a linha do louco. A linha extremamente fina, a linha da lona é 0,24. Eu estava usando o marucego 16. Vou pegar aqui o marucego para vocês verem. O que é o marucego 16? É isso daqui, ó. Deixa eu pegar o foco. Esse daqui é o marucego 16, tá? O marucego sem fisga. Na cor preta de aço, carbone. A princípio, eu estava usando bola de 2, 3 centímetros de diâmetro. De arredor louco, massa bem macia. Arredor louco, para quem não sabe, é a massa que eu fabrico. Pescando a 2 metros da margem, 3 metros da margem. Praticamente o tamanho da vara. Eu estava pescando por limpa, me divertindo. Efetuei a fisgada. Aparentemente, eu peguei uma pedra. Até que ele começou a se deslocar. Primeira coisa que eu faço. Regulei a frição. Deixei ela mais apertada, porque ela estava solta, porque eu estava pescando por limpa. Eis que o bicho começou a andar. Aí toma. Toma a linha, toma a linha, toma a linha. Eu deixo a câmera sempre próxima. Liguei a câmera e a briga começou. Eu vou falar para vocês que na minha cabeça, essa briga demorou uma hora. O contador do vídeo, que tem o relógio, o timer, o marcador. Eu fui contar depois 23, 26 minutos, se eu não lembro agora exatamente. Que foi o período que eu tive de vídeo da fisgada até a remoção do peixe da água no passaguá e levar ele para a balança. Foi uma briga que foi intensa. Em vários momentos eu achei que ela perdeu o peixe. Você briga, batalha, ele toma a linha. Você escuta a linha zoomir. Você vê o final do carretel. Acho que é a parte mais tensa. Por mais de uma vez eu vi o fundo do carretel. Nesse momento que você vê o fundo do carretel, você tem que ter a cabeça muito boa naquele momento. Sangue frio para calcular. Quantas voltas tem. Quanto o peixe está correndo ainda. Tentar interpretar o nado dele. Sentir a pressão que o peixe está ainda. Se você vai ter que tomar alguma atitude. Colocar mais linha na água, menos linha. Tentar dar o braço, esticar, acompanhar o movimento dele. Ou simplesmente confiar no que você está sentindo. Segurar mais até o limite. Então eu acho que foi um momento ali que a parte mais tensa foi essa. Foi quando você sente que o peixe está no limite. Que ele está dando puxada. Só que aquilo. O ultralight, para quem nunca pescou de ultralight, ficou um pouco complicado de explicar. Eu vou tentar dar uma simbologia. No momento que você está travado com a vara. Se a vara continuar afogando. Ou se ela afogar em demasia. De uma forma que o peixe compensa a força dele. E ainda afoga do molinete mais o teu braço. O peixe sente que ele está levando mais linha. E aí ele sente que dá para dar mais gás. Um esforço maior. Um suspiro. Um gato que ele fala assim. Agora eu vou. Estou rampando linha. Estou escapando. Se você errar nesse momento. Ele vai dar mais puxada. E ali é aquele crítico. Que você não pode errar. Você tem que acompanhar no movimento só. Então você vai ver que em muita parte do vídeo. Eu não estou falando. Eu estou quieto. Eu estou respirando. Eu estou só focado ali. Prestando atenção. O pessoal está conversando em volta. Você vai escutar os pássaros. Você vai escutar a linha cantando. Eu não falo nada nesse momento. Cara, nesse momento o negócio estava punk. Punk. Minha cabeça ficava dentro da água. Junto com o peixe nadando. Tentando ver o movimento dele. Para tentar interpretar aqui fora. Uma forma de segurar ele. Tentar tomar a fera. Que é verdade. Rapaziada é muito forte. Meu irmão. Acho que uma parte, você não tem noção do que você tá fazendo até você ver o peixe, cara. A hora que você ver o peixe, ali complica, porque pra mim complica. Às vezes eu tô trabalhando ali, forçando, vindo no limite do equipamento e tal, não sei o que, de repente levanta. Cabeça aqui, o rabo tá totalmente fora da posição. Meu Deus, é gigante, cara. Aí de repente boia, você tem ideia da largura, você tem ideia de uma dimensão. Aí você vai falar, cara, tá complicado, ele passou. Tá, que pariu, maluco. Puta, que pariu, maluco. Ô, Fábio, traz o outro pra saguá, por favor, velho. Traz o outro, esse aqui não entra, não. Traz aí que esse não vai entrar. Passa por aqui, velho. Já vem com a câmera, mano, por favor. Vem com a câmera, velho. Meu Deus do céu, velho. Rapaziada, se eu conseguir tirar esse peixe aqui, mano, é o meu recorde, velho. É recorde, velho. Esse é recorde, velho. Esse é o meu recorde. Esse é o meu recorde. Vai na manhã, gente. Não, tá do mesmo jeito. Ligou até agora, bicho. Vai cansando, bicho, velho. Não, tá do mesmo jeito. Isso é o meu recorde. tá na ponta da linha, velho. Mano, é gigante, velho. Eu acho que ali é o momento que eu falei, cara, tem que tirar esse peixe, velho. E aí, quando eu vi o peixe, eu já tinha certeza que eu tinha o meu troféu na ponta da linha, até que eu falo pote no lado do lado. Falei, cara, eu tenho o meu troféu aí na ponta da linha. Esse momento foi punk, velho. Ali a perna treme, aí você já... Cara, será que eu vou conseguir? Cara, você tem que saber o que você tá fazendo, e botar na cabeça e falar, não, vai dar, vai sair. Esse é a minha hora, velho. No momento de ser coroado, o troféu tá ali, é a coroa que tá chegando, velho. Na batalha há muito tempo. Você vai subindo nível, vai pegando peixe grande, mas até o momento, esse é o meu maior. É isso, velho. Pode ser na perada, hein, cara. Não pode, hein. Tem medo da vara, velho. Aqui, ó, perto. Deixa eu ficar na funda, fica rodeando. Ele já tomou muita porrada lá no meio, velho. É. Ele para. Deixa eu ficar inteligente, mano. Funda, funda, funda. E aí, moleque! Porra, moleque! Tá aí, moleque! Olha o tamanho do tambaquinho, moleque! É recorde, tiozão. É recorde, a mental, moleque. Aonde? Lá dentro do restaurante. Vamos pesar essa parada, velho. Vamos, vamos lá, então. Esse vai, mas eu vou levar ele no colo. Tenho medo de machucar ele no passaguá. Não tem perigo no colo? Não. Olha aqui, olha aqui. Segura aqui, por favor, mano. Eu vou mostrar o anzol, velho. Ai, não tem nenhum jeito de pegar, maluco. No ultralight. Tá aí, velho. Ponta o dedo nele aqui, Fábio, pra mostrar o anzol da criança. Mas o Seigo 16, tiozão. Ultralight aí, ó. Pro, modelo 2 e 30, que é a mental, caralho. Olha aí, ó. Pra quem gosta de panela. Essa é pra vocês, mano. Tá aí, ó. Se liga, é recorde, moleque. Aí, ó. Olha o grosso dele aí, ó. É mais largo que eu, mano. Tira o anzol dele aí, Fábio. Porra. Aqui, ó. Olha o catinho. Não, o meu não tem fisga. Não precisa nem de anzol, de coisa. É, rapaziada. Tá aí, ó, o bichão. Certo? Eu vou correr ali pra pesar. Alguém traz essa câmera pra mim, por favor. Pra quem gosta de pesar aí, ó. Vamos pesar o danado. 28, maluco. 28. 28, mano. Tá aí, ó. Tá aí, mano. Isso aí, mano. Tá lá, que bonito. Ó o bichão. Bora lá. Aí, beleza, tá. Grande da porra. Precisa respirar. Aí, rapaziada. Ó o bichão aí, ó. Olha o tamanho. E já. Puta merda, velho. Puta merda, velho. Que peixe grande. Ultralight, mano. É. Eu sabia que era grande na hora que fiz gol, velho. Mas não tinha ideia que era desse tamanho. Olha a grossura dele, cara. Ó. Tem que respirar bem. Um palmo, velho. Ele tá só esperando afrouxar aqui, ó. Peixe bonitinho, velho. Peixe bonitinho, velho. Peixe bonitinho, velho. Olha o rabinho mexendo, ó. Ele tá só esperando soltar. Olha isso aí, ó. Olha isso aí, ó. Isso aí gosta fantástico, viu? Essa vara aí, ó. O que eu fui ela... O que eu fui? 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 Só se vier um boto cor-de-rosa e um jacaré na ponta da linha. Porque eu não vou esperar mais nada. Puta merda, velho. Rapaziada. Vem pra cá, mano. Vem pra cá pra vocês terem essa mesma emoção que eu tive hoje. Pesco há muitos anos de Ultralight, mas hoje foi o dia de ser coroado, velho. A emoção de pegar um peixe desse daqui no L, eu acho que eu queria repetir essa cena, essa briga, se eu tivesse a oportunidade de repetir ela igual foi, com a mesma sensação, com a adrenalina do jeito que foi. Umas mil vezes, velho. Eu queria repetir, cara. Na boa. Eu queria repetir. Eu queria que vocês tivessem a oportunidade de sentir o que eu senti passar pelo que eu passei. Porque é... É fantástico, cara. Você poder brigar ali, você pegar o peixe, sentir ele, batalhar, batalhar, batalhar. A hora que você vê que você... Quando você vê o peixe que tá vindo, você fala, não, vamos pegar ele. Aí de repente você olha pro parceiro do lado e fala, mano, troca o passaguá, velho. Não vai caber. Eu acho que é o melhor momento do seu dia, velho. É o melhor momento do seu dia. Depois da sua cabeça, você vai ficar um tempo sem raciocinar, você não absorve, você vai demorar um tempo pra cair a ficha. É muito doido, cara. É muito doido. É uma satisfação enorme, cara. Eu, particularmente, eu fiquei tão feliz quando eu peguei do que quanto feliz quando eu soltei. Eu não ia pesar o peixe. Aí o Oscar sugiro, cara, vamos pesar esse peixe pra saber quantos quilos deu. Pesamos o peixe. 28kg, 02g. Sem passaguá. Levei o peixe andando no colo abraçadão com ele, sentindo ele ali. Ele tava quietinho. Não bateu. Ficou em paz. Levei ele até a balança, coloquei lá com cuidado. Uma balança lisinha de inox. Pesamos o bicho. Bateu 28, 02g. Já entrei na água. O Adriano tirou umas fotos com ele. Peguei o bicho. Cara, soltei ele. Demorei acho que uns 4, 5 minutos ali oxigenando ele, sentindo ele. E o bichão foi de uma casa, velho. Voltou pro lago. Todo mundo fala pesca esportiva, né? É um pesqueiro, não se trata muito disso. Claro, é pesca esportiva em qualquer lugar, velho. Seja num... Se você pescar num aquário, velho. Se você pegar o peixe e devolver ele pra água, você tá pescando esportivamente, né? Você vai pegar ele, briga, dá uma condição justa pra briga dele. Depois você trata ele direito e solta ele de uma forma que você machuque ele o mínimo possível. E não faça nada assim que seja uma agressão ao peixe ou que demore o peixe a voltar à alimentação ou ao hábito de vida normal dele, né? Eu acho que esse é o maior ponto que a gente tem que respeitar o peixe e se preocupar. Não só falar, peguei meu troféu, aí põe o peixe no chão, apoia de qualquer jeito. Não, cara. Isso daí você tem que prezar muito pela saúde do animal, porque o animal é de grande porte. Pode parecer que ele é muito forte, mas é um peixe muito mais sensível do que os menores, tá? Porque o peixe quando ele é de maior porte, ele é igual a uma pessoa que já não é mais uma pessoa de meia idade. Ele tem os seus defeitos, ele tem as suas limitações, a alimentação dele já não é mais a mesma, o nado dele já não é mais a mesma. É um peixe forte, mas ele tem os seus percalços pelo caminho. Ele viveu bastante, se ele tem muito contato com o chão, ele vai ter problema na retina. Ele vai ficar com a retina toda machucada, ele vai não enxergar mais direito. Tem muito peixe que a gente pega, que não tem mais o olho. Vai acontecendo de perder contato com o chão, fisgadas, anzol. Então assim, poder pegar um peixe no porte que foi, ver ele inteiro, boca inteira, olhos brilhantes, cara, nadadeira peitoral inteira, nadadeira dorsal, não faltava escama, um peixe saudável, cara. Eu acho que além de pegar a minha satisfação maior para poder soltar ele e ver ele indo embora, saber que vocês vão poder pegar ele ou se Deus quiser pegar ele de novo. Pô, vai saber, cara. Eu sonho com isso. Então, cara, eu vou falar para vocês. Experimenta ultralight em algum momento da sua vida de pesca. Seja na pescaria de rio, leva o seu ultralight para pescar isca, assim que eu faço quando eu vou para o Paraguaia, Pantanal, Amazônia. Pantanal não, desculpa. Leva o seu ultralight para a Amazônia, leva o seu ultralight para a Araguaia, que foi o que eu fiz. Pantanal eu ainda não conheço. Mas se você já conhece, leva lá para bater o Pacum, Pialga, pescaria de Barranco, que deve ser fantástico, assim como é em outros lugares, como eu fiz uma pescaria no Xingu, de pescaria de isca, assim como eu fiz na Araguaia. Então, eu garanto para vocês. É extremamente satisfatório, velho. Vocês podem ver que até agora o sorriso não sai do rosto desse peixe que eu pego a mesa. Eu guardei até ter a possibilidade de soltar ele com calma, para pensar no que eu ia fazer com aquele vídeo, com aquelas imagens, porque a matéria já saiu da revista, né? Mas eu queria... Eu tinha um apreço muito grande por essas imagens, por esse dia, por essa briga. E agora chegou a hora de compartilhar com vocês. Espero que vocês gostem, que vocês tenham visto aí o clipe e que continuam assistindo o vídeo, porque para mim foi um dia mais especial, velho. Certo? Tamo junto. Isso é a Mental Fishing para vocês. Para quem não conhece, chegou agora, se inscreve no canal, compartilha com os seus amigos, que semana que vem tem muito mais. Beleza? Nóis!